Meu nome é Moca Teixeira do canal Família Teixeira, alegria total, estamos em Portugal Galera, hoje é o meu primeiro jogo na Champions League O meu primeiro jogo na Champions, na Liga dos Campeões A gente vai assistir o jogo hoje e acompanha até o final Galera, como vocês sabem, sou da Bahia, sou de Salvador E assim eu torço por vitória Já acompanhei jogos em vários estádios do Brasil De norte a sul, de leste a oeste Mas nunca um jogo da Champions League Nunca acompanhei um jogo na Europa Já acompanhei sim um jogo na Europa Do Benfica, do jogo da Liga Portuguesa Mas nenhum jogo da Champions League Já acompanhei Ronaldinho Gaúcho Eu sou da época, do Ronaldo, do Fenômeno, do Adriano, do Kaká, do Rivaldo Mas meu sonho é conhecer um dia ir em um jogo do Messi e do Cristiano Ronaldo Galera, acabou o dia de trabalho Agora ir pra casa, tomar um banho, comer alguma coisa Descer pro estádio, olha, tô com meus sapatos, tô de bota Vem colocar a bota pra ir de trabalho Acabou o dia de trabalho Tô indo pra casa agora Vou almoçar, ou jantar, sei lá Tomar um banho Colocar uma roupa de frio Porque tá muito frio Esse sol aqui engana Esse sol de desboa engana muito Tá assim, esse tempo assim com o sol Olha lá o sol Tá vendo? Mas tá muito frio, cara O vento é muito gelado Eu vou me agasalhar bem Porque eu vou ficar na parte superior Na parte central Um dos pontos mais altos do estádio Uma vista Aqui atrás é o aeroporto Aqui atrás aqui, ó Desse lado aqui, ó É o aeroporto de Lisboa Como eu tava falando Vou ficar na parte mais alta do estádio Na parte central E no terceiro piso E Com esse vento vai gelar muito lá Então Vou me agasalhar bem Vou tentar filmar o máximo de coisas bacanas pra vocês Aquela música Da Champions League Tô doido, cara Meu primeiro jogo Caraca Bora, Benfica Benfica e Lyon Tchau, galera Pois é, galera Agora eu tô indo na casa de um amigo meu Olha lá, patroa lá em cima Tá vendo? Dando tchau Ali naquela casa ali Pois é, galera Tô indo agora na casa de um amigo meu Que tosse pro Benfica Eu já queria estar no estádio Mas ele falou assim Ah, vamos comigo, não sei o que Você vai sozinho e tal Pronto, agora eu vou pra lá E Agora eu vou pra lá E de lá a gente vai pro estádio Então acompanhe Vou tentar filmar tudo pra vocês Cara, eu tô tão nervoso Tô tão ansioso por causa do jogo Quase eu esqueço o ingresso E esquecendo o ingresso, cara Imagina eu chegar no estádio Sem ingresso Já ser complicado Galera, acompanhe Espero que vocês gostem Espero que seja um bom jogo Seja um jogo de paz Vamos nessa Fui Chegamos no estádio Tô aqui, ó Com o pai do amigo meu Ele foi estacionar o carro Chegamos no estádio O estádio tá ali do outro lado Tamos andando um pouco Muito trânsito O tempo tá até gostoso Não tá nem muito calor Também não tá muito frio Já tô aqui preparado O meu cachecol Se liga no vídeo Ó meu amor, meu amor Escuta o que eu vou dizer Eu quero muito te amar Estar contigo até morrer Ó meu amor, meu amor Escuta o que eu vou dizer Eu quero muito te amar Estar contigo até morrer Isso aqui é o setor Piso 3 A parte de cima do estádio Olha Os bares, ó Como é organizado Ele vai aquele corredor Até lá no final Tá muito fácil O estádio tá ali Vou entrar no estádio agora Pra vocês verem o estádio Vai acompanhando aí Quem gostar desse vídeo Deixa o seu like Se inscrevam no canal Compartilhem Pois é galera Estamos no estádio do Benfica Já, olha Esperando a partida começar Olha que coisa linda Seixando para os liga Olha lá o estádio Muito lindo velho Vou falar para vocês que eu estou um pouco emocionado Nunca imaginei que eu ia assistir um jogo do Benfica De um jogo da Champions League Mas estamos aqui irmão Olha lá Isso já veio Já foi O Maxinho já está ali Já foi O Maxinho já está ali Volta lá Tô dando sorte, Benfica 1x0 Olha lá Benfica 1x0 Tem que ganhar o jogo Pra poder ter chance ainda De se classificar 1x0 Benfica Tem que ganhar o jogo Acabou o primeiro tempo 1x0 Benfica Era o resultado que eu precisava Pra poder manter vivo O sonho da classificação do grupo Fez dois jogos Um bom e outro mal Perdeu aqui contra o Leipzig Na Alemanha Depois perdeu do Zenes na Rússia Agora estamos ganhando de 1x0 Do Lyon Depois vai voltar pra França Segurando esse resultado Tem que trazer um resultado bom da França É isso aí Acompanhe o vídeo até o final Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Curta A gente vai trazer mais vídeos sobre isso Go Benfica 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 Galera O Benfica fez o segundo gol Depois do Lyon ter empatado A partida O time está jogando muito mal Mas o resultado tem que vir 2x1 Benfica Vamos aguardar até o final do jogo Falta 10 minutos Mais os atrécimos do juiz Então força Benfica Acabou o jogo galera 2x1 Benfica Estamos no páreo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E o Benfica ganhou O jogo Tudo bem Bora Dá pra lutar lá na França Vamos voltar Estou muito emocionado Primeiro jogo Na Champions League É isso aí Fui Então é isso aí galera Esse aí foi um vídeo Eu Assistindo meu primeiro jogo Na Champions League Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Comentem E eu espero poder assistir mais jogos Da Champions League Em outros estádios E eu vou filmar Tudo pra vocês Agora ficou escuro Que eu tô chegando em casa Beleza galera Um beijão Fica com Deus Tchau